Caralho, mano, você é louco, viado Nossa, eu fui treinar lá, tá ligado E pá, mano, nossa senhora, véi Comi um espinafre porque eu nunca comia, tá ligado Aí eu fui lá e comi Mano, espinafre faz diferença, viado Fala aí, mano, eu tô curioso, tá ligado Ah, mano, faz uma diferença da porra, mano Você não tá ligado, antes eu só conseguia 10 flexão Agora eu consigo 25, mano Você é louco, véi Faz uma diferença da porra, mano Você não tá ligado, mano Come que vale muito a pena Vai o cacaroto de novo, mano Mano, churrasco é muito mais foda, tá ligado Gostoso pra caralho, uma carne Eu sei, mano Só que, mano, espinafre é vida, tá ligado É gostoso pra porra, você não tá ligado Mano, come que você não vai se arrepender Você vai treinar mais E pá, e outra coisa Eu consigo 25 flexões Você só consegue 15, cara Graças ao espinafre você viu que o número aumentou, né Então, cara, faz muito bem, mano Recomendo aí Como é? Seu insolente Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante Arrombado Tá me dizendo que você é muito mais foda que eu? É Eu sou mais foda que você O quê? Bom, mas é isso aí, mano Come espinafre com arroz aí Que faz bem pra caralho Vocês vão conseguir flexão pra porra O quê? Bom Bom Bom, mas é isso mesmo Vamos nessa, Gohan Vambora, cara Antes que a Titi nos xingue Nos bata E nós vai tomando Cuta Titi nos xingueis